Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui e hoje RTF responde com as perguntas e comentários que você deixa aqui nos campos de comentários dos vídeos. Bora, primeira pergunta aqui do nosso amigo José Souza, ele perguntou lá no vídeo review da Luva Máximo, ele perguntou na física do golpe de Muay Thai, temos que contrair o golpe no momento do impacto? É uma pergunta, entre parênteses aqui, ele perguntou, tanto para os golpes de punho e para os golpes de perna? Muito obrigado, felicidades e um Feliz Natal. Ô José, muito obrigado você, um Feliz Natal e um próspero no ano pra você também. Então, José, quando você vai definir qualquer golpe, seja de mão, seja de perna, seja com membros superiores, sim, você tem que se contrair, tem que firmar, senão você vai jogar um golpe mole e você também tem o risco de se machucar. Os golpes de mão, machucar a articulação do punho, machucar a própria mão de forma geral, o cotovelo, o ombro. Então, na hora que você vai conectar os golpes, você sempre sobrecarrega ali um pouquinho de tensão nos golpes, firma bastante a musculatura da região, tanto que vai bater, como o restante do corpo também para dar sustentabilidade, para que seus golpes tenham força e, obviamente, para que você se preserve e tenha um pouco mais de segurança também. Você vai jogar um chute aí com a perna meia mole, a chance de você bater, caso você acerte alguma parte firme do seu adversário, vai dar um chute na coxa ou vai chutar na linha da cintura e acaba pegando o cotovelo, a chance de você quebrar um pé, machucar a canela ou até mesmo você vai chutar com um low kick e, de repente, o seu adversário bloqueia, mas você está com a perna mole ali e você acaba machucando até o joelho. Então, sim, você tem que ter bastante contração muscular, deixando os golpes mais firmes possível para que os golpes sejam tanto contundentes como você consiga se preservar para você não se machucar na hora em que você está decidindo os golpes. Então, a pergunta aqui do Lucas Carvalho, ele perguntou lá no vídeo do sparring de Muay Thai com o nosso saudoso Alan dos Santos. Então, aqui. Na minha academia tem sparring todos os dias e a gente não usa caneleira. Será que devo procurar outra academia? Então, Lucas, é um pouco difícil de dizer porque eu não sei como é que é o sparring, não sei como é que é a conduta de treino nessa academia, mas se vocês estão treinando sparring, veja bem, sparring é combate na academia, é treino de combate. Ah, tem um sparringzinho leve, tem treino de escolinha, tem toque leve, mas tem treino de sparring, sparring é bater, é pancada. Então, é uma luta, mas que acontece na academia sem estar valendo nada. É um treino real de combate, situações reais de combate. Então, todos os dias, sparring todos os dias, é legal ou não? Sem treino de Muay Thai, sem caneleira, é legal ou não? Ah, vamos fazer sem caneleira que a gente vai ficar brabão. Não, não vai ficar brabão. Pode até ficar brabo, mas vamos ficar tudo quebrado. Então, não dá certo não. Talvez, talvez, seja de você avaliar uma academia melhor. Você vê atletas de altíssimo nível. Ah, vamos botar assim, vamos colocar um evento que todo mundo conhece, UFC. Um evento de UFC. Já assistiu os atletas treinando sem caneleira, dando canelada, não canelada? Não. Você tem que se preservar o máximo possível. Luta é luta, treino é treino. Na hora de treinar, você tem que se preservar. Senão, você vai viver se machucando e você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Imagina se fosse uma luta por semana. Os atletas ainda estão todos quebrados. Você vê que diversos atletas saem das lutas e tem que ir direto para o pronto atendimento. Ah, que quebrou o pé, machucou a canela, estourou o joelho. Enfim, uma série de contusões e lesões diversificadas. Então, imagina você fazer um treino desse, ou melhor, um treino de sparring, mas uma luta por dia sem proteção nenhuma. Não dá. Caso você queira ser um atleta, um lutador ou simplesmente ter uma vida saudável com o esporte, esse não é o melhor caminho. Aqui no último vídeo que fizemos aqui no canal ITF sobre teto solo, o Breno Hall, ele comenta Ótimo vídeo. Amarrei uma galinha em um dos elásticos e estou focando na esquiva. Pô, legal você pegar e arrumar formas alternativas de construir o seu material de treino, os seus equipamentos. Mas dá uma olhada, hein? Pendurar a mãe não é muito legal não, hein, irmão? Brincadeiras à parte. Aproveitando no espírito, você chegou brincando, já voltei brincando também. Mas galera, é muito legal. Você pode fazer com uma bola de futebol, pode pegar uma bola, até mesmo uma bola de tênis. Mas obviamente a bola de tênis, ela fica muito rápida e pra começo ela é um pouquinho mais difícil. Mas sim, você pode usar uma bola de tênis, pode usar uma bolinha daquelas de camelô, enfim, uma infinidade. Você pode até pegar um pouco de roupas velhas, fazer uma trouxinha, fazer e botar um elástico pra cima, pra baixo. E você vai conseguir treinar. Muito legal você conseguir fazer isso. E legal também você estar treinando na parte focada nas esquivas. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando de como treinar esquivas, de variações com o elástico mais solto, pra que o teto-sol tenha uma amplitude de movimento maior e um pouco mais lento. Então, diversas variações pra que você possa diversificar o seu treino. Um, estar com o teto-sol esticado ou mais frouxo, não é um é certo ou outro errado. São variáveis de treino diferentes. Você tem que treinar todos pra que você possa estar apto a encarar todas as situações que um combate vem a te oferecer. Aqui no vídeo de como treinar com o saco de pancada. O Robson29121, ele fez a seguinte pergunta. Qual o tempo médio que é considerado bom pra alguém ficar batendo no saco? Round de 5 minutos? De 3 minutos? Qual o tempo que é considerado realmente bom pra dizer que aquele atleta está em forma para uma luta? Considerando que o treino é só no saco de pancada. Então, você pode bater até 10 minutos sem parar no saco de pancada e você não estar condicionado pra uma luta. O que existem outras variáveis, até mesmo muito mais importantes, que possam refletir sobre o condicionamento físico de um atleta ou de um praticante de luta, que vai dizer se ele está apto, está pronto, está em boa forma ou não para uma luta. Mas vamos ver o seguinte. Se a luta for de boxing, você vai treinar rounds de 3 minutos por 1 minuto de intervalo. O que vai variar? O que mais eu posso variar pra eu conseguir? Há quanto tempo eu tenho que ficar batendo no saco de pancada? Não é bem assim. Dá uma olhada. Se o round é de 3 minutos na luta, você treina para 3 minutos. Talvez você possa fazer treinos um pouquinho mais intensos e treinar 3 minutos e 10, 3 minutos e 20, 3 minutos e meio por 50 segundos de intervalo, por 40 segundos de intervalo. Mas, beleza. Isso em âmbito profissional, em nicho profissional. Vamos falar assim em atletas amadores ou robistas. Como você vai manter a sua forma? Verificando a intensidade que você bate. Não adianta ficar lá 40 minutos sem parar na saco de pancada, mas batendo com baixa intensidade, com baixa força e com baixo volume de golpes. Então, o que tem que ser analisado? Quantidade de golpes, volume das sequências dos golpes, velocidade e força. Então, outros parâmetros que nós temos a analisar para que, de fato, você veja. Nossa, esse cara, esse atleta está na ponta dos cascos, como nós falamos lá no Rio Grande do Sul. Então, analise o volume de golpes. Quanto tempo você fica parado durante um round de 3 minutos? Então, você pode ver que quanto mais você bate e mais tempo você fica batendo, mais forte você fica batendo, maior é o desgaste. Então, faça o teste da seguinte maneira. Marque o cronômetro e desfira jab direto da forma mais intensa e rápida que você conseguir desfilar. 1, 2, 3, 4, 5, mais rápido, da forma mais frenética. E veja quantos segundos você vai conseguir aguentar. 30 segundos? 40 segundos? 1 minuto? Talvez nem isso, talvez muito menos disso, 20 segundos talvez. Então, você pode tirar um parâmetro. Um round de luta, você não fica batendo sem parar. Você alterna momentos de alta intensidade, de alta frenesi e momentos de baixa intensidade, onde você recupera a sua respiração. Óbvio que se você quer aumentar a sua capacidade de cardio-respiratória, essa capacidade de desferir golpes, seu volume de golpes, você tem que tentar fazer isso o máximo possível. Fazer o mínimo de momentos de respiração, de intervalo, de forma pausada e cadenciada, e fazer o máximo de momentos de forma intensa e rápida. Beleza? Então, dá uma conferência disso daí e dá uma olhadinha nos parâmetros. Caso você vai lutar boxe de maneira amadora ou MMA, 5 minutos, tá? Caso seja boxe, rounds de 3 minutos por 1 minuto de intervalo, o máximo de volume de golpes e o mais intenso possível. E o número de rounds também é interessante. Quantos rounds você conseguiu bater em alta intensidade, em alto volume, alta velocidade? Confere lá. E depois responde pra mim no comentário desse RTF Responde. É isso aí, galera! Hoje nós vamos ficando por aqui, mas dá um conferezinho ali na sua inscrição, tá inscrito no canal RTF, e dá uma verificada no sininho de notificação. Dá um confere se tá ativado, porque o YouTube não tá notificando a galera que é inscrito no canal RTF de quando tá saindo vídeo novo. Toda semana são dois vídeos novos aqui no canal RTF. Dá um confere também aqui nos vídeos que o Felipe vai deixar disponível pra vocês, vídeos bem interessantes, que vai acrescentar alguma coisa no seu treino. Beleza? Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima!